Xavier? Quem é Xavier? Não lembro. Vai ver algum gato que eu conheci. Vou ligar. Alô? Xavier? Oi. É Luísa. Luísa. Lembra? Luísa. Luísa. Luísa! Luísa do Carlos? Como assim Luísa do Carlos? É. É. Meu pai se chama Carlos. Tio! Tio! Tio Xavier! Quanto tempo! Hã? Por que eu liguei? Ah! Pra saber se tá tudo bem. Pra saber se tá tudo bem. É! A ligação tá ruim, né? Eu vou desligar, tá? Tchau! Não acredito, meu tio avô. Ai, que ponto eu cheguei. Como é que uma mulher como eu, bonita e bem sucedida, não consegue arrumar um namorado? Eu tenho 30 anos. Não. Tenho 23 anos. Ai, nossa, exagerei. Vai. Tenho 28 anos. Sou loira. Corpo esbelto. 1 metro e 70 e 60 quilos. E você, como é? Ai, não acredito que eu tô fazendo isso. A que ponto eu cheguei? Pronto. Respondeu. Tenho 30 anos. 1 metro e 90. Corpo esbelto. E alguns ciozinhos grisalhos na cabeça. Ai, não sei. O que você faz da vida? Só falta falar agora que é filhado Roberto Marinho ou coisa assim. Nossa, já respondeu? Depois da crise do dólar, fiz fortuna com os meus investimentos e atualmente sou sócio numa empresa. E você? Eu? Eu... Sou modelo, atriz e apresentadora. Como você tá vestida? Tá de calcinha? Hum... Esse cara tá forçando a barra, hein? Pelo amor. Tô com um vestido bem curto acima do joelho. E sem calcinha. Toma essa agora, mané. Como eu gostaria de estar ao seu lado, apreciando sua beleza e gentilmente aproximando minha mão da sua virilha e... Ui... Esse cara sabe das coisas, hein? Ui... Meu Deus do céu, que foi isso? Ai, isso foi melhor do que as minhas últimas três transas juntas. E aí? Meu Deus! É isso... É isso... É isso... Um... Tchau.